A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, abriu o primeiro edital para as inscrições no Auxílio Emergencial para a Cultura, conhecido como Lei Aldir Blanc. Este é apenas o primeiro edital e será destinado exclusivamente aos espaços culturais. As inscrições começam no dia 5 e terminam no dia 9 de outubro. Entre os dias 10 e 16, acontece a avaliação das inscrições e o resultado com os selecionados, que podem ser de até 73 espaços culturais, será divulgado no dia 23 de outubro. Este primeiro momento é só inscrição para manutenção de espaço artístico cultural, que vai ser de 3 a 10 mil. As inscrições começam na segunda-feira, dia 5, e vai até o dia 9. As inscrições serão feitas presencialmente na Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, no Centro de Cultura, a partir do dia 5 de outubro, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h de segunda a sexta-feira. Os espaços culturais serão financiados em valores que variam de 3 a 10 mil reais. Uma comissão vai fiscalizar a forma de comprovar que o espaço cultural cumpriu com os critérios para receber o benefício. A gente vai solicitar o portfólio do espaço, fotos, vídeos, entrevista, que comprove que aquele espaço realmente existe, que atuava, que parou por conta da pandemia. A gente vai solicitar também a autodeclaração, no qual eles vão fazer as autodeclarações, no qual eles vão informar que foram interrompidas as atividades e que querem o subsídio para se manterem até esse período da pandemia acabar. O secretário lembra que, após a finalização do primeiro edital, outros setores da cultura também vão poder se inscrever em outros editais que serão lançados para contemplar a diversidade das manifestações culturais de Caxias. Será publicado após esse cadastro dos espaços culturais. A gente publicará todos os editais e chamados para poder contemplar os demais, que não foram contemplados nem como espaço, nem também como renda. São bandas. E bandas, grupos folclóricos, de dança, de teatro, de artesanato. São todos esses segmentos que poderiam ser contemplados nos editais. A Lei Aldir Blanc, que foi votada pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República em 29 de julho, está destinando ao Maranhão 49 milhões de reais. A capital vai ficar com a maior quantidade, 7,9 milhões de reais. Já os municípios de Imperatriz, Timon, Passo do Lumiar, São José de Ribamai e Caxias, cerca de um milhão de reais cada. Em todo o país, a lei vai destinar 3 bilhões de reais para os estados e municípios. A lei vai destinar 3 bilhões de reais para os estados e municípios.